No vídeo de hoje eu vou compartilhar um dos momentos mais incríveis que eu já vivenciei a bordo de um navio. Hoje eu vou subir no mastro do veleiro Cisne Branco da Marinha do Brasil. O Cisne Branco é conhecido como Embaixada Flutuante. A embarcação teve a quilha abatida em 1998 na Holanda e foi entregue à Marinha no ano 2000. A viagem inaugural do Cisne Branco permitiu que a Marinha do Brasil participasse com o navio à vela das comemorações relativas aos 500 anos de descobrimento do Brasil. Realizando a histórica travessia do Atlântico exatamente como Pedro Álvares Cabral havia feito quando o zarpou de Lisboa no dia 9 de março de 1500 e chegou à costa da Bahia em 22 de abril do mesmo ano. O Cisne Branco é um navio de época, cujo projeto é inspirado nos desenhos de veleiros velozes construídos no final do século XIX. Antes de começar a atividade de subir no mastro, é passada algumas instruções de segurança. O que eu fiz isso? Vou tirar meu outro gato e vou o que? Passar para cima e assim eu vou continuar a minha subida. Legal? Então a gente vai estar ali no lado dando a instrução, mas é apenas isso. Passei, subi, passei de novo, sempre o que? Um gato preso embaixo e outro gato preso em cima. Após as instruções e ter testado o cinto, chegou a hora de subir no mastro. O navio é armado em galera, o que significa que cruza vergas em todos os mastros. Cada mastro tem um nome e são três no total. O mastro da proa chama-se traquete. O mastro do meio chama-se grande. E o da popa é chamado de gata. O mastro do meio é o mais alto com 46 metros de altura, o que dá em torno aí de um prédio de 15 andares. Quando o capitão me perguntou qual dos três mastros eu gostaria de subir, eu logo escolhi o grande. E aí, já lembrando, já achou o sentimento. Aqui, né? Tudo bem. Beleza? Fechou? Fica tranquilo, não tem problema nenhum. Você vai ver que o braço pode cansar. O mastro é usar o peso na perna. Aham. Quem faz força é a perna, muito mais forte que o braço. A linha de vida começa aqui. Ah, é desse lado? Do lado esquerdo? Chega lá pra cá. Aqui a porta. Aqui. Isso. Tá? Minha de vida começa aqui, eu vou botar a minha aqui. Pode botar a sua também, pra gente começar a subir. Vamos lá. O ponto que o senhor vai ter aqui. Toda vez que chegar esse nó chamado de frate, na altura da cintura, para, puxa o de baixo, passa pra cima, pega o outro também, passa pra cima, e aí continua a subida. Por quê? Muitas vezes a gente passa direto, fica aquela dificuldade de puxar aqui embaixo e mexer. Então, a gente não tem essa dificuldade, a gente faz desse jeito. Chegou na altura da cintura, para, troca o gato, bota pra linha de cima, pra linha de cima, pra cima, pra linha de vida, e assim continua a subida. Fechou. Ah, tá. E aqui? Aqui? Isso. Pode segurar assim, ou pode ir mais perto. Ah, tá. Pode chegar pra cima e vem debaixo de mim. Ah, tá. Fica melhor porque, como eu sou destro, né? Isso. Fechou. Fica melhor. Vamos lá. Se lembrar, é bem encado. Tá. Vamos lá. Oi? E aí, pessoal, que experiência, hein? Subindo o mastro do veleiro cisne branco. 46 metros de altura. Aqui, ó. Chegou na altura. A altura da cintura, troca. Isso, aí, vamos trocar. Sempre um de cada, né? Sempre um de cada. Por enquanto, tá tranquilo, hein? Por enquanto, né? Tá estreitando o negócio aqui, hein? Estou estreitando. Mudo pro meio? Nossa, aqui é bem em pé, hein? Imagina. Isso aqui eles têm que fazer em alto mar com o navio navegando. Dia de chuva. Com vento. Aqui o navio, ele tá parado. Não tem tanto vento assim. Mas imagina o pessoal aí navegando. Dia de chuva. A vista aqui tá começando a ficar mais bonita, hein? Aí é a primeira dificuldade. Aqui é a primeira dificuldade. E agora, preparando pra passar do cinto de gáve, passei dessa linha de vida pra essa. Porque essa daqui, ó, vai até ali em cima. Aham. Então a gente vai conseguir subir. Quando você chegar nessa altura aqui, gotou, passa dessa linha de vida pra essa. Tá. Tá bom? E aqui na negativa do cinto de gáve, a gente vai fazer força com a perna. Com a perna. Tá bom? Olha o que eu vou fazer. Eu vou procurar o opé que tá ali em cima. Vou segurar ele aí e vou fazer força com a perna aqui pra chegar lá. Tá bom? Agora quase tá ficando mais difícil. Ó, peguei aqui em cima. Agora é só fazer força com a perna aqui. Nossa. Vamos lá. A gente observa, vê se o cinto tá começando a ficar enrolado. É, tá ficando. Então, aí a gente desenrola ele e não sei o que. E aí, passa. Passa. De novo, passa na linha de vida e continua a subir. Foi. E aí, pessoal, agora começou a ficar estreita aqui a coisa. Aqui eu já passo pro outro cabo, né? Pode passar pra gente. Pra outra linha errada. Agora... Ah, tá aqui. Conforme eu ia subindo, mais inclinado eu ia ficando. Ia percebendo que a dificuldade ia aumentando também. O local de apoio ao pé, ele vai diminuindo, vai ficando menor. Em algum ponto da subida, praticamente, cabe apenas a ponta do dedo dos pés. E também a gente vai sentindo mais o peso do corpo. O que vai forçando mais o braço a segurar o nosso próprio peso. E, obviamente, que quanto mais alto, mais a gente vai sentindo também o vento. Foi. Foi. Tudo que sobe tem que descer, né? Tem que descer. Depois é a descida. Nossa, cara. Aqui a gente consegue descansar um pouco. Olha a vista. Pessoal, imagina isso aqui navegando num pôr do sol, hein? Tão na metade já, ou não? Não. Não, tá não. Eu tava nem na metade. Primeira verga. Primeira verga são quantas? São seis. Seis? Nesse mastro são seis vergas. Primeira verga, são seis, né? No mastro do meio. Olha que vista. A gente não tá nem na metade ainda. Tá tranquilo, por enquanto? Tá tranquilo. Boa. E ele não é nada deitado, né? Não. Ele é bem em pé. Ele tem uma pequena inclinação. Mas quase nem se percebe, né? Isso. Pra ré. Mas é bem pouca, bem pouca mesmo. Aqui, né? Isso. Segunda etapa. Ah, vai ficando mais estreito aqui, né? Isso. Sempre vai diminuindo. As incharces sempre vão diminuindo. Porque devido a proporção do verso do pinto, o nosso mastro aranha vai ficando menor. Então, para ser menor, também a incharces vão ficando menor. Meus amigos, imagina fazer isso aqui com o balanço do mar, hein? Dia de chuva. E eles têm que fazer isso aqui. E aqui é bem inclinado a escada. Não é bem... Uma escada, mas... Ela é bem em pé. É o segundo nó. 46 metros de altura. Que experiência, cara. Subindo no março. Do cisne branco. Isso aqui eu não vou esquecer nunca. Uma experiência única, exatamente. E agora? Passa para o meio agora? Foi. Foi. Foi do lado. Foi do lado direito. Agora do lado direito. O outro nó. É, pessoal. O braço começou a cansar. Isso é falta de técnica, né? Nossa, que estreito, cara. Vai largar aqui, vai. Caraca. Aqui praticamente só cabe o pé mesmo. E aqui vai ficar só. Nós estamos chegando no ciclo sem chegada. É a última coisa. Passa em vez. É? Vamos subir aqui. Nossa, cara. Exige um condicionamento físico bom aqui, hein? Que não pode ficar muito sedentário para fazer isso aqui, não. Existe aí, Branco. Homem trabalhando no mastro. É proibido emitir com radares e transmissões. Ainda no cabo desse cabo do meio ainda? Oi? Ainda é passado no cabo do meio? Não, esse cabo do meio aqui é... Não, aqui, ó. Continua nesse? Isso. Tem um cabo aqui, ó. Lá direito. Ah, eu troco para esse agora. O paciente vai subir mais um pouquinho. Vamos lá para passar. Concentrar pessoal escalado para a destruição. Nossa, agora aqui ficou. Vamos tentar agora passar. Acima desse. Acima desse. Tá. Vamos lá. Aqui. Nossa, só a ponta do dedo aqui, hein? Aí, nessa segunda, o senhor vai ter que fazer um pouquinho mais de força. É? Por quê? É um pouquinho mais ímine do que aquela de baixo. Nossa, velho. Segura aqui? Aqui? Esse foi o momento mais difícil da subida para mim. Quando a gente chegou nesse ponto, eu estava realmente sentindo muito já os braços. E nessa parte a gente não tinha muito onde apoiar o pé. O apoio onde a gente colocava os pés era tão estreito que só cabia a ponta dos dedos. E por algum momento, para poder subir na parte de cima, a gente tem que aguentar o peso do corpo como se estivesse fazendo uma barra. Só que a diferença de estar fazendo uma barra é que aqui a gente não pode soltar as mãos quando está cansado. Olhando o capitão e o sargento fazendo essa subida parece muito simples. Isso mostra quão preparada a tripulação do Cisnei Branco é. Eu fico imaginando fazer isso aqui com o balanço do navio em alto mar, de chuva. E quando balança, aqui em cima o balanço é muito maior, né? Se o navio balança assim, aqui em cima o balanço assim. Ah, dá um balanço maior. Balanço maior. Assim como o vento também, né? Ah, tá. Então ele sobe aqui e vai na verga? Isso. Pra poder desatar... Desatar o nó ou amarrar depois que termina. Pra baixar as velas, é isso? Seria isso? Isso. Pra baixar as velas a gente desata os nós. E depois que terminou, que a gente vai recolher as velas, tem que subir de novo pra amarrar. Aí pessoal, o navio vendo um contaneiro, porta contaneiro, por um ângulo bem diferente. Dessa vez, não é com drone não, ó. Olha que vista, pessoal. Ainda bem que o dia amanheceu assim, porque choveu essa noite, a madrugada toda. Ainda bem que o tempo colaborou. Qual é a dificuldade na descida aqui do cesto de gávea? A dificuldade é achar o degrau com o pé. Ah, na subida eu tô vendo o degrau, na descida... Na subida você ainda vê o degrau, mas na descida é mais difícil. Tá? Essa cesto de gávea aqui, como tem esse espaço aberto aqui, a gente ainda consegue ver. Aham. No outro vai ser mais difícil. Então veja bem, eu vou segurar aqui... Estar a bordo do cisne branco é como voltar no tempo. E subir no mastro me proporcionou ter uma experiência única, pois deu pra sentir na pele o que é ser um marinheiro. Viu? Vamos lá. Vou ficar aqui embaixo pra que a coisa eu te ajude a botar o pé aqui. Tá ok. Vamos lá, pessoal. Agora é hora de... De descer. Pode ver. Pode ver? Deixa eu passar o... Descer a segunda etapa que, aparentemente, é mais difícil do que a primeira lá, do que a de cima. Já achei o primeiro degrau aqui. Eu tô chamando de degrau, mas são os enfrechates, tá? Enfrechates. Eu tô chamando de degrau pra facilitar aí a... Deixa eu só desembolar aqui. É, agora vai. É, eu vou subir de novo, bora. Mas depois eu vou tomar um Red Bull. Isso aí, é bom. Esse ainda tá sem batido. Boa, que experiência, cara. A Mara, a gente foi alto pra caramba. Segundo e sexto de gávida. Entre o terceiro e a terceira e a quarta via. Ah, foi alto. Agora, tradição naval. Tradição naval. Quando a gente sobe e desce do mastro, a gente paga o tributo ao mastro. Por agradecimento. Entendeu? Então, sou contra a merda do grande. A gente vai puxar aqui o braço do grande. Atenção, mastro do grande. Para pagar nosso tributo. Posição de flexão. Um, dois, três, quatro. Vamos lá? Vamos lá. Para, ó. Dez flexões. O zero é o meu. O resto é nosso. Vamos lá. Zero. Um, dois, três, quatro, cinco, meia, sete, oito, nove. Dez. Embaixo, muito obrigado. Em cima, grande. Embaixo. Muito obrigado. Em cima, grande. Embaixo, muito obrigado. Em cima, navio veleiro Cine Branco. Embaixo. Muito obrigado. Em cima, vi veleiro Cine Branco. De pé, um, dois, três, quatro Ainda atividade, mais uma atividade final Muito obrigado, viu? Muito obrigado Obrigado pela oportunidade Muito feliz mesmo Parabéns E o melhor de tudo é que vai ficar registrado esse dia Bom, só quero agradecer a Marinha do Brasil Agradecer aos marinheiros aqui do Cisne Branco Que me proporcionaram E deram essa oportunidade de poder estar aqui Pra mim é um privilégio Estar a bordo do Cisne Branco Fazer essa atividade É algo que eu não vou esquecer nunca E além de eu levar pra sempre Na minha memória Vai ficar registrado aqui no meu canal também Espero que tenham gostado do vídeo Nos vemos no próximo Um grande abraço Até a próxima